Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganha é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! O Wildfire Case, beleza? Ela é a caixinha das boas, tem Full Injector, Comixão Dragon e muitas outras skins sem muita enrolação. Bora lá! Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo aí para quem quiser depositar e ganhar o brindezão mais o bônus bem top aí, cara. Corram lá! Mano, se a gente pegasse uma faca de mano do céu, pegasse uma boi de começo aí seria estouro, hein, velho? Ó, começou não pagando. Essa caixa é bem antiga no cs, cara. Eu acho que ela deve estar uns 5 ou 8 reais em machine. Então tem bastante skin cara nela. Só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem ruinzinha. 1,84. Essa é a skin Lapse Gator bem cara. Block Viar baratinha é mais bonita. Pretória é uma das duas mais bonita. A Comixi agora dá a Elite Build pra frente e a Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma facinha na caixa de 2 dólares, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Case Harned. Sem dúvida que eu queria que era o Slauter ou a Key Harned. A Knight mais ou menos que vale uns 100 dólares. Lapse Gator. 1,11. 1,11. Ah, nossa. Isso aqui não é tão cara, não. 15,15. Mais 4. Pra quem não sabe, a série testou no caixa se baseia no seguinte. Vocês pedem uma caixa, vocês comentam nos vídeos aí. Ou uma caixa que eu escolho, né? E eu pego um valor, exemplo, 300 dólares nesse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar Profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes. Tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora, tipo, de engolpar. Tem dia que eu tô azarado, tem dia que eu tô com sorte. O site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra saber abrir, pra fazer a tática. Certinho, claro. Isso depende da sorte também. Então, é... Varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyper Breast seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora só a cocô. Ah, com o Micho Dragon. Uma L-Tubi a gente tirou. Para na boi, para na boi. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? O Hyper Beast veio 3 dólares. Foi bem baratinha. Tá. Até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo do que Profit. Só teve a L-Tubi bem carinha até agora. O que vem agora? Mais uma novinha. Uma Valance. 6,32. 6,32. Mais 4. 3,51. É, por enquanto. É. Não. É. É. Por enquanto, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim. Ela... De vez em quando tá vindo uma skinzinha que tá pagando, só que tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha tá saindo bem ruim, velho. 4,49. 3,38. 1,34. Eu acho que eu já tinha pegado uma dessa, pela verdade, velho. 8. Só que ela veio 8 dolinhas. Nossa, essa daí podia ser mais cara. Eu vou falar pra vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Eu tô... Mano, eu tô na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. E uma... O... O que é isso? O Hardware Valter. Ele é top. Vamos ver. Vamos ver. Eita, esse daqui se deu mal, hein. 3,50 sem pai. É, mano. Você pode ver. Tem que estar tomando por aí de 3 a 2 dólares. Quanta abertura, velho. Não tá legal essa caixa. Não tá legal, não. E Battlestar, 10 dólar. 4,37. Estamos chegando nos últimos 100 dólares, cara. Vai... Começamos com uns 300 ali. Então, mais ou menos aí, vamos dizer que foi... Cara, foi mais de 100 caixas abertas, pra falar a verdade. Mais de 100 caixas. Ela é 2 olhinhos. 100 daria 220. Mais de 130 caixas abertas. E vamos ver o que vai ser no final. Essa pretória é muito linda, cara. Só que é bem baratinha. Outra Battlestar. Cara, não veio uma Funjector, velho. Aí tá trollando. Não veio uma Comicho, uma Funjector. Nenhuma Faca. Esse Heiner ficou do lado várias vezes. 3 dolinhos, que isso. Vamos abrir algumas... Mano, vamos terminar abrindo rápido aqui agora. Opa, nova. Vai que vem uma Paquinha. Vamos ver. Empire, não. O que que vem? O que que vem? Bora, 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 bora. Vem pra gente essa boi, cara. Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que teste alguma caixa, comente aí. Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido de 3 dolinhos. Então é só o primeiro que achar aí, mano. Já ganhei esse código bem top. Só colocar aqui na recarga. E aí lembrando que é só o primeiro e o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil, porque senão... O primeiro acha, vai lá, comenta que achou. E o pessoal já decide procurar. E às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano, tá dando bem ruim, Guedes. A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho. Falar que a gente perdeu uns 80 dólares nessa caixa. E, manos, pra finalizar... Falta 12 dólares. 4, deu ruim. 3, ruim. 2, ruim. Mano, o que é isso? O cara tirou uma boa e lauter na Bitcoin. A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares. Beleza, manos. Basicamente é isso. Tivemos um prejuízo de 80 dólares nessa caixinha horrível. Não deu bom. Fazer o quê, né, velho? Não vale a pena abrir essa caixa da Wagefire aqui na Cicconex. Tem outras caixas bem melhores. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Até a próxima e fui. Corram, utilizem o código amiga aí. Faz o formular pra ganhar o brinde. Lembrando, limitado. Pode usar quantas vezes quiser. Então é isso. Valeu. Deixa o like, se inscreva aí se gostou do vídeo.